A história ocorre em Paris no ano 1819, na pensão da senhora Vauquer, três inquilinos destacam-se ali, Eugena de Rastignac, Voltran, Hiper-Gorriot, eventos estranhos ocorrem na aparentemente respeitável pensão, o velho Gorriot, arruinou-se e aceitou uma vida miserável para que suas duas filhas pudessem ser ricas, Anastase casara-se com um nobre, conde de restou, defina, com um banqueiro alsaciano, barão de Nucingena, Gorriot, saudado enquanto sua fortuna tinha durado, encontrou-se ostracizado por suas filhas quando ele se tornou pobre, Voltran, que sentiu ambição em Rastignac, de ingressar na alta classe parisiense, oferece-lhe uma proposta, o jovem estudante deve conquistar o amor da bela Victorina, cujo pai é extremamente rico, como o único obstáculo para Victorina é dar a fortuna ao seu irmão Frederic, Voltran pede a quantia de 200 mil francos para conseguir livrar-se dele, Voltran inicia seu plano maquiavélico e mata o irmão de Victorina, tudo parece estar a seu favor quando um espião da polícia, descobre que Voltran é um fugitivo, e o prende, após este fracasso, Rastignac, ajudado por sua prima, é apresentado a madame de Nucingena e, com a ajuda de Gorriot, logo se torna amante dela, as filhas de Gorriot voltam a pedir ajuda financeira ao velho, elas demonstram seu egoísmo e orgulho monstruosos e per Gorriot é afligido por um derrame, ele logo se torna delirante, murmurando palavras incoerentes, revelando também o seu amor extremo para as filhas que o deixaram, Gorriot morre abençoando suas filhas, com apenas Rastignac, e Bianchou, um estudante de medicina, a sua cabeceira, Rastignac organiza os arranjos funerários e, depois de dizer um último adeus a Gorriot no cemitério com vista para Paris, declara guerra na capital, agora, entre nós dois, e sai com madame de Nucingena para o jantar.